Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo ao canal e a mais um vídeo. O tema de hoje é dropshipping tá saturado? Essa é uma dúvida que muita gente me pergunta, muita gente me manda se o mercado tá saturado, se eu devo começar agora, se é o maior momento. Então galera, fica ligado que hoje eu vou resolver todas as suas dúvidas e eu vou te explicar se tá ou não tá saturado o mercado de dropshipping. Vem comigo! Então galera, basicamente tá? A pergunta que não quer calar, dropshipping tá saturado, tá? Todo mundo me pergunta isso. Bom, quer saber a resposta com toda a minha sinceridade, com toda a minha experiência aí no mercado? Sim! O dropshipping tá totalmente saturado. É isso mesmo que você ouviu, tá? Eu não vim aqui pra te mentir, eu não vim aqui pra te negar a informação, eu vim simplesmente com a minha transparência de te falar a verdade, tá? O que que tá saturado? Tá saturado de gente ruim, fazendo coisa ruim, tá? Sujando o nome do mercado. Então galera, brincadeiras à parte, o dropshipping nunca, tá? Nunca vai saturar, porque é um modelo de negócio como qualquer outro. E na verdade, como qualquer outro não. Ele tem uma grande vantagem, tá? São as vendas através da internet. Cara, é um mercado de cobras, só tu pesquisar, tá? Tá crescendo cada ano, tanto no Brasil quanto no mundo. Cada vez tá crescendo mais e é uma tendência global, tá? Se tu não tiver na internet, já era. As empresas estão todas se adequando à internet, tá? Então se tu não tiver na internet, cara, já era. O mercado de cobras só vai vir a crescer e a modalidade de dropshipping nunca vai saturar, tá? Porque é um modelo de negócios. O modelo de negócios não satura, galera. Não existe isso, tá? Não tem como saturar. É um modelo de negócios, velho. Não é um produto que tem como ser saturado, tá galera? Então o que acontece? Vai ter uma diferenciação, sim, das pessoas que levam o negócio a sério, dos profissionais de mercado e das pessoas que tentam e que não conseguem, que fazem o trabalho meia boca, tá? Não vai ter espaço pra amadores, tá? Isso é uma verdade. O mercado vai saturar, sim, de amadores. Então amadores não vão conseguir mais fazer vendas, não vão conseguir progredir no mercado. Então vai necessitar cada vez mais que tu te profissionalize, que tu domine as ferramentas de anúncio, não só o Facebook como o Google, entre outras ferramentas de anúncio, sim, tá? Tu não vai conseguir sobreviver no mercado somente de uma plataforma de tráfego. Tu vai ter que inovar, vai ter que arranjar cada vez mais formas de tráfego pro teu site. Tu vai ter que ter um design bom, tá galera? Então tu vai ter que profissionalizar tua loja em termos gerais, em termos de copy, em termos de designing, em termos de produtos, em termos de precificação, em termos de tráfego, tá? Tu vai ter que te profissionalizar, não adianta, tá galera? Antigamente, no início do dropshipping, muita gente fazia coisas horríveis, simplesmente horríveis e vendiam. E vendiam muito, por sinal, tá galera? Então isso sim vai saturar e já tá saturando, tá galera? Cada vez mais, tá? Vai ter espaço só pra quem faz a coisa de verdade, pra quem faz a coisa séria, tá? Então é necessário que tu te profissionalize cada vez mais pra tu durar nesse mercado, tá? Mas respondendo a pergunta, dropshipping nunca vai saturar, tá? Então tira isso da cabeça quem tá começando e pergunta se agora é a melhor hora pra começar, quando é que é a melhor hora pra começar. Cara, a melhor hora pra começar é sempre agora, tá? Só dá uma pesquisada que tu vai ver que o mercado de e-commerce, ele tá com uma tendência de crescimento absurda, tá? Então se tu não parar pra pensar, tá? Lá na época, digamos em 2014, cara, meus pais, eu, era uma coisa meio já de estranho de comprar na internet. E isso, cada vez mais vem se quebrando, as pessoas vêm confiando, vêm investindo na internet, tá? Cara, eu só compro pela internet, tá? Eu não saio mais de casa pra fazer compras, tá? Por exemplo assim, ah, tênis, celulares, essas coisas eu compro pela internet, é muito mais fácil. Eu comprar através da minha casa. Então a tendência, as pessoas no Brasil estão começando a comprar mais pela internet, tá? A gente tá engatinhando ainda nesse mecanismo, nesse meio digital, tá? Diferente dos Estados Unidos, que já tá muito mais avançado que a gente. Então o Brasil é uma terra de oportunidade muito boa, tá galera? Então o melhor momento pra tu começar é agora, tá? E nunca vai saturar. Então, cara, estuda bastante e, cara, começa, tá? Começa. Tu vai sim conseguir vender, tu vai sim conseguir ingressar no mercado, mas vai ser necessário uma especialização, vai ser necessário que tu tenha conhecimento, como em qualquer negócio, tá? Qualquer negócio que se tu fizer de qualquer jeito, meia boca não vai dar certo. Então que nem o dropshipping, vai ser necessário que tu estude, vai ser necessário que tu entre no campo de batalha, pra tu ter um conhecimento necessário, um bom conhecimento pra dominar o mercado e conseguir sim realmente fazer vendas e conseguir realmente aí ter um resultado lucrativo, tá galera? Então o vídeo de hoje foi esse. Se inscreve no canal aqui embaixo, deixa teu like no vídeo que vai estar me ajudando muito pra eu continuar trazendo conteúdo pra vocês aí, tá galera? Então se você ainda não criou a sua loja de dropshipping, tem um vídeo. Eu vou deixar o link aqui embaixo também de como tu cria a tua loja do zero, tá? Então eu vou te ensinar do zero como tu vira tua loja de graça. Muita gente cobre mentoria aí pra ensinar esse método de criar uma loja no Shopify e eu vou te ensinar de graça. Tá galera, tamo junto, um grande abraço e fica ligado aqui no canal que tem muita novidade. Tamo junto!